Ronaldo é pediatra e recomenda aos pais de pacientes a vacinação dos filhos. Segundo ele, o processo de aprovação do imunizante é seguro, criterioso e confiável. Muito raramente aconteceu uma reação chamada miocardite pós-vacinal, que não tem estatisticamente uma relevância grande para a gente associar com a vacinação em si. E mesmo essas crianças que tiveram essa miocardite não tiveram formas graves e nem irreversíveis. Para ele, mesmo que as crianças sejam menos afetadas por sintomas graves da Covid-19, as mortes pela doença não estão descartadas. Nem todas as crianças, a grande maioria delas, não vai ter sintomas graves. Mas para as 1.114 famílias que perderam seus filhos no Brasil até 9 anos com Covid, foi 100%. Então, se a gente pode prevenir, fica a mensagem de que a gente deve vacinar. E ao contrário do que muita gente pensa, a Covid é hoje a maior causadora de mortes entre as crianças. Sempre se fala que a Covid nas crianças é mais leve, que ela mata menos, que ela fica menos grave. Isso é verdade quando você compara a Covid de adultos com Covid em crianças. Agora, quando você olha das doenças infantis, das doenças infectocontagiosas, quer dizer, aquelas doenças que são causadas por um bicho, vírus ou bactérias, nas crianças, a Covid se tornou a maior causa de morte no Brasil. Não tem nenhuma outra doença infectocontagiosa que mate mais ou que adoeça mais as crianças do que a própria Covid. Para piorar, o vírus pode deixar sequelas graves, principalmente neurológicas. A gente não sabe quais são os efeitos da Covid nas crianças para o desenvolvimento neurológico delas. Se elas vão ter sequelas motoras, sequelas de aprendizado e tudo mais. Por tudo isso, não é só morrer de Covid. O ideal é que nenhuma criança pegue essa doença. E a única maneira de evitar isso é com a vacina. Em Goiânia, a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos de idade começou esta semana. Foram mais de 2.200 doses aplicadas no primeiro dia. A expectativa é imunizar 120 mil crianças nessa faixa etária na capital. Até o dia 3 de janeiro, o Brasil já havia vacinado 143 milhões de pessoas com as duas doses ou a dose única da vacina contra a Covid-19. Isso representa 67% da população, o que colocou o Brasil à frente dos Estados Unidos em proporção de pessoas vacinadas. Além disso, a porcentagem no Brasil de pessoas que têm receio de tomar a vacina é a menor da América Latina, apenas 3%, contra quase 8% em toda a região. O pessoal que é negacionista, o pessoal que está duvidando das vacinas por uma questão pessoal, ideológica, política, se for pensar bem, esconde alguns dados da população em geral. Você tem hoje um exército de milhares de especialistas de todos esses países que já analisaram todos esses dados e disseram que a vacina é segura, a vacina funciona. Maria Júlia tem 11 anos e já recebeu a primeira dose. Ela não vê a hora do irmão mais novo, o Luiz Henrique, de 8 anos, também ficar protegido. Eu vacinei ontem, tomei a primeira dose e eu estou muito ansiosa para que isso aconteça com meu irmão semana que vem. Se Deus quiser, ele vai estar vacinando. E eu espero que todos os pais levem seus filhos também para a vacinação, que é muito importante.